Acredite, na sua carreira, o Luiz Soares já mordeu 3 jogadores. Isso é tão sério que o uruguaio teve até que fazer terapia. Mas será que ele se recuperou? Será que ele é fã de The Walking Dead? Ou pior, será que ele é um vampiro? O primeiro caso aconteceu em 2010, quando Soares jogava no Ajax. Em meio a uma confusão contra o PSV, o atacante mordeu o meio ótimo abacal. Tá doendo meu pescoço. O juizão não viu o lance e não expulsou Soares. Mas como as imagens flagraram tudo, depois da partida, o Luizito foi suspenso por 7 jogos. Agora, em 2013, jogando pelo Liverpool, a vítima da vez foi o zagueiro Ivanovich, do Chelsea. De novo, o árbitro não viu nada. Mas o uruguaio foi suspenso por 10 jogos pela Federação Inglesa. O caso mais conhecido foi aqui no Brasil, durante a Copa de 2014. Na ocasião, o Soares queria se deliciar do Chiellini, zagueiro da Itália. E pra variar, o juiz também não viu nada. Mas dessa vez, a punição foi mais séria. O atacante do Uruguai foi suspenso naquela Copa do Mundo e também não pôde jogar pelo Barcelona por 4 meses.